Olá pessoal, hoje nós vamos nos divertir na peça 23, que é a luva cônica com rosca múltipla. Então ela é uma peça cilíndrica, uma peça que tem um diâmetro externo de 60. Ela está representada em uma única vista, sendo que essa vista está em meio corte. Então a parte de baixo que ele fez um corte, é onde dá para ver o furo da peça. E aqui você consegue enxergar uma rosca externa, uma rosca que tem o perfil quadrado. Então como é que a gente vai fazer ela? Eu vou desenhar primeiro meia peça, vou fazer a revolução e depois eu vou fazer a rosca quadrada. Então vamos lá, abrindo o Solidworks, vou pedir um arquivo de peça e após abrir o arquivo de peça, vou pegar o plano superior e vou pedir por esboço. Feito isso, vamos desenhar uma linha de centro bem na posição central da minha peça e agora eu vou fazer o contorno ali, aquela metade da peça. representando o contorno dela. Então eu vou desenhar aqui aquela parte cônica, tá? Então está aqui a parte cônica. Vou desenhar aqui mais uma parte reta, tem um comprimento aqui, vou fazer aqui mais um diâmetro externo e aonde vai a rosca eu vou fazer lisa, tá? Não me preocupo com nada, faço lisa. Agora eu vou cotar, vou cotar a distância desse ponto aqui até esse aqui, que vai dar a espessura da peça, ela vai ter 34 milímetros, 34 milímetros. Além disso, esse comprimento aqui vai ter 2, 2 milímetros. Terminado isso, vou cotar o ângulo dessa reta com essa aqui, que vai dar lá 6 graus. Ele pede que tenha 6 graus esse furo, tá? Percebe que quando eu fiz isso ele puxou a peça toda para fora da origem, então depois eu vou ter que ajustar isso, tá? O que mais que ele cota? Ele cota para mim a distância desse ponto até a minha origem, que vai ser diâmetro de 40 dividido por 2, que vai dar 20. O que mais que eu preciso? Preciso desse diâmetro aqui, ó. Então o que acontece? Aqui eu vou colocar o valor de 50 dividido por 2, tá? Percebe que ali em cima da minha setinha tem a letrinha R, tá gente? Aquela letrinha R quer dizer raio. Então eu sempre tenho que colocar metade da peça, tá? Por isso que eu vou pegar o 50 e vou dividir por 2. Vou botar aqui 25. E esse diâmetro externo aqui, ó, vou colocar 60 dividido por 2, que vai dar o 30, tá bom? Então o princípio está bem cotado, eu vou só fazer agora, gente, eu vou posicionar a peça, tá? Ela fugiu da origem, tá vendo? Então como é que eu faço isso? Dei ESC para não pegar nenhum comando, cliquei nessa reta, segurei o CTRL e vou clicar na origem, tá? Aí eu venho aqui na esquerda, ó, e faço o quê? Faço o coincidente. E aí ele vai alinhar essa reta com a minha origem. E aí aceito, tá? Com isso, ó, a peça ficou alinhada e ela ficou toda preta porque todas as cotas já estavam ali, tá bom? Então eu vou aceitar. O esboço veio para cá. Vou pedir para fazer um ressalto base revolucionado. Tá bacana, né? Vou aceitar. E agora a gente vai começar a trabalhar na rosca, tá? Como é que eu vou fazer a rosca? Então o primeiro passo vai ser traçar a hélice, né? Só que para eu traçar a hélice eu preciso de um diâmetro, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa face, vou pedir por esboço e vou pedir também por uma vista normal. Tá aqui, vista normal. Aí agora eu vou lá em círculo e vou pegar e traçar um círculo com a origem aqui, ó. E até esse raio de 30 ali, ó. Então eu dou um clique nesse camarada. Se quiser cotar, cota ele. Senão nem precisa, tá? Porque ele já sabe que ali tem diâmetro de 60. Então só tracei esse diâmetro de 60. No meu caso aqui eu cotei, tá? E vou aceitar. Só isso, tá gente? Só isso. Quando eu aceito, o que aconteceu quando eu aceito? Quando eu aceito, ele veio para cá, ó. Está aqui, ó. Eu esboço 2, tá? Eu preciso dele para traçar a hélice. Tá bom? Então agora como é que eu faço a hélice? Eu venho aqui em curvas, peço hélice e espiral, tá? E aí ele vai pedir para mim, selecione um plano, uma face ou uma aresta onde esboçar um círculo. Então eu vou esboçar a tua hélice, né? Então vai ser aqui, ó. Tá bom? Aí agora ele traçou essa minha, uma previsão de espiral que eu vou configurar agora, tá bom? Então ela já veio com alguns valores, tá? Eu vou primeiro vir aqui nessa região, tá? Onde está definido por, eu vou pegar aqui altura e passo. Altura e passo, tá? Esse altura, tá? Ele representa essa espessura aqui da peça, ó. Esse comprimento da peça aqui. Que se eu pegar lá no desenho, lá, ó, diz que é 34. Só que eu vou extrapolar um pouco mais. Eu vou colocar aqui 40. Então preencho com 40, tá? Além disso, o que eu vou colocar? Vou colocar aqui o valor do passo. Quanto que vai ser o valor do passo? Então eu vou lá no desenho. Ele diz aqui, ó, que o passo é 6 fios por polegada. Só que, olha só, tem duas entradas. Então como é que eu trato isso, gente? Como é que eu trato isso? Então eu vou pegar, vou pegar aqui a minha calculadora. 6 fios por polegada, né? Então como é que eu faço? 1 polegada, 25.4. Então dividido por 6. Quer dizer que em 1 polegada, a espiral dá 6 voltas, tá? Então 25.4 dividido por 6, deu 4,23. Só que como são duas entradas, isso quer dizer que a cada volta que eu dou no meu parafuso, ele anda duas vezes o passo. Então essa espiral aqui, ó, a gente vai ter que desenhar com duas vezes o passo. Então 4,23. Como são duas entradas, então é vezes 2. Eu tenho que desenhar com 8,46. Então meu passo aqui, ó, 8,46, tá? Além disso, vou colocar aqui o ângulo inicial em 0 graus, tá? Para ele começar a espiral por aqui. E o sentido horário da espiral para sair depois uma rosca sentido horário também, tá? Feito isso, aceito, tá? E ele traçou ali a minha espiral, tá? Puxa, Daniel, acabou já? Não, não acabou. Essa é a espiral. Agora eu tenho que fazer o perfil do dente quadrado. Como que eu faço isso? Eu pego aqui, ó, plano superior, peço por esboço e vou colocar aquela vista projetada, tá bom? Então tá aqui. Agora, gente, o que eu faço? Eu vou traçar uma reta. E vou traçar o perfil do dente, tá? Então meu perfil do dente vai ser assim, ó. Vou pegar aqui esse ponto. Vou traçar aqui uma primeira retinha. Uma retinha para baixo. Uma retinha para frente. E uma outra retinha para cá. Então vocês já estão percebendo aqui que está o perfil quadrado, ó. Tá bom? E agora eu vou cotar. Quanto que eu vou cotar? Bom, o passo, vocês devem lembrar, né? O passo da rosca, 6 fios por polegada. Então quer dizer que é 25,4 dividido por 6, que dá 4,23, tá? 4,23 seria a distância desse ponto até esse ponto aqui, tá? E daqui até aqui é a metade, tá? Então é 4,23 dividido por 2. Então deu 2,11. Então a distância daqui até aqui é 2,11. E a distância desse ponto até essa reta quer dizer que é o 2,11 vezes 2, né? Que dá 4,22. Ou se tu quiser colocar o valor lá que tu achou com todas as casas decimais, dá 4,23, tá? Tudo bem até aí, gente? Então botei aqui, ó. 2,11. E aqui 4,23. Essa altura aqui do dente, ó. Daqui até aqui embaixo. Como é uma rosca quadrada. É o mesmo valor. É 2,11. Tá? 2,11. E com isso, meu esboço, ó, gente. Ficou todo definido, todo pretinho. Tá? Só que eu não posso ter um esboço aberto. Eu não posso cortar com o esboço aberto. Então eu vou fazer aqui, gente, ó. Uma reta auxiliar aqui, ó. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra cá. E vou fechar. Então eu fechei meu esboço pra eu poder cortar depois. Senão eu não consigo fazer a operação, tá? Então eu fiz isso. Aceitei meu esboço. E agora eu vou fazer o corte, tá? Como que eu vou fazer o corte? Eu vou entrar aqui, ó, em corte por varredura. Aí, nessa região aqui, ele pede o perfil. O perfil que eu quero utilizar é esse que eu acabei de desenhar. E o caminho, o caminho é essa espiral que eu fiz anteriormente. Tá? Aí ele tá cortando, ó, no caminho que eu pedi. Simplesmente vou aceitar. E a minha rosca tá quase pronta. Tá? Tá quase pronta. Por que que ela não tá pronta, Daniel? Ela não tá pronta porque eu preciso ter duas entradas, tá, gente? E eu fiz só a primeira entrada. Como eu vou fazer a segunda entrada agora? Bom, a segunda entrada eu vou fazer copiando a primeira, tá? Então, eu vou pegar, vou usar aqui o padrão linear, ó, vou dar uma setinha pra baixo e vou colocar padrão circular. Aí, agora, quando eu coloco padrão circular, eu preciso identificar qual recurso ou a face que eu quero copiar. Então, eu quero copiar esse cara aqui, ó, que foi o que eu acabei de fazer. Já veio pra cá, ó, varredura de corte. Aí, aqui em parâmetros, eu vou indicar, é, um círculo que identifique que ele copia, que vai copiar esse perfil ao longo, né, dessa circunferência. Então, eu vou pegar como base essa circunferência aqui, ó, essa revolução aqui, tá? E aí, o número de cópias, assim, ó, eu já tenho uma, uma, um passo desenhado, tá? Então, eu vou copiar mais um. Só que aí, quando eu coloco aqui, eu tenho que colocar dois, tá? Então, ele vai copiar duas vezes. Aquele elemento vai ser duplicado, tá certo? E aí, eu vou aceitar. O que que vai acontecer? Ele vai fazer ali a minha, a minha cópia. E vocês vão conseguir enxergar agora, é, como que ficou esse, esse elemento já cortado, essa rosca quadrada. Posso colocar aqui uma vista, é, de cima, pra ficar mais fácil, tá? Se eu quiser fazer um corte nessa peça, pra ver como é, como que ela tá por dentro, eu posso clicar nesse ícone aqui, ó. E aí, eu consigo enxergar ela, como que ela tá, ó. Posso escolher o plano também, pra identificar como que eu quero. Então, a peça tá coerente, tá? Vocês devem estar perguntando, puxa Daniel, e essa espiral azul aí, dá pra esconder ela? Dá sim, essa hélice azul, tu esconde assim, ó. Tu clica aqui, na árvore de criação, depois clica nesse olhinho que tá arriscado, que é pra ocultar, então ele esconde. E aí, a tua peça tá pronta. Basta tu salvar agora, clicar em disquete e colocar o nome dela, né, que é a peça número 23. E essa peça 23, ela se chama luva cônica, luva cônica com rosca múltipla, com rosca múltipla. E aí, finalizamos mais uma peça aí pra coleção, tá? Show de bola! Um abraço a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?